Começando com conectividade inteligente que poderia interagir sem fio com vários dispositivos como smartphone, tablets e computadores, permitindo interação perfeita com software de gravação, aplicativos de modelagem de amplificadores e ferramentas educacionais. Olá meus amigos, eu sou Jace Rock, seja bem-vindo para mais um vídeo. Então eu cheguei a ver essa notícia e eu resolvi compartilhar com vocês aqui é que um cara começou a fazer algumas perguntas para a IA, para o chat lá e aí ele estava tentando ver, tentando conversar lá para ver se ele conseguia extrair ali nas respostas uma guitarra perfeita. Essa seria a intenção dele. Em relação a uma guitarra perfeita, acredito que para mim seria uma guitarra que pudesse tocar de uma forma que fosse mais agradável para mim, que tivesse um timbre legal e fosse bonita também, né? E uma tocabilidade interessante, uma tocabilidade muito boa. E claro que para mim seria isso, mas pode ser que para você seria uma outra coisa uma guitarra perfeita. E o chat GPT, ele acho que não está vendo individualismo, né? Ele está tentando agrupar várias ideias e tentando resolver em uma só. Acho que seria basicamente isso. Ele não está pensando isoladamente em cada um. Ele está pensando em uma coisa que ele pudesse oferecer para todo mundo sem precisar refazer aquela ideia, né? Seria basicamente isso, eu acho. Ao combinar esses elementos, você cria uma guitarra elétrica que não só pareça atraente, mas também ofereça um amplo aspecto de tons tornando-a adequada para uma ampla gama de estilos e preferências musicais. Então, essa foi a pergunta resumida que ele fez para poder ter a resposta da criação de uma guitarra perfeita. E depois o chat deu algumas respostas e ele disse assim Ok, perguntei, mas o que poderia ser uma nova reviravolta nisso? Depois das respostas que ele teve lá, né? E aí o chat deu alguns insights para ele. Então, seria assim O chat teve algumas ideias interessantes começando com conectividade inteligente que poderia interagir sem fio com vários dispositivos como smartphone, tablets e computadores permitindo interação perfeita com software de gravação aplicativos de modelagem de amplificadores e ferramentas educacionais. E a seguir veio uma ideia de iluminação de LED que pudesse programar para uma melhor aparência no palco. E a próxima parte foi um pouco mais de ficção científica implementar recursos de realidade aumentada por meio de uma câmera embutida ou sensores na guitarra. Então, seria uma guitarra meio Frankenstein uma coisa assim muito louca acho que nem imagino como é que seria mas não seria, acho que também fácil construir isso, né? Porque teria que ter muita coisa ali na guitarra e para poder ficar desse jeito aqui igual o chat deu a resposta para o cara mas, assim, não é que seria o fim dos luthiers claro que isso aí foi só para você clicar em um vídeo e assistir mas é interessante porque pode ser que são novas ideias novas coisas que podem surgir e depois ser aplicado a guitarra, né? Então é isso aí eu sou o J.C. Rock lembre-se aí de deixar seu comentário o que você achou disso o que você acha dessa ideia deixa aqui para mim seu comentário deixa seu like também se inscreve no canal é isso aí então eu sou o J.C. Rock e eu te vejo no próximo vídeo